Atenção! Vai começar agora uma teleaula de processos de fabricação do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 80 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 22. Bons estudos! Bom, a gente aprendeu que a usinagem é todo o processo de fabricação pelo qual o formato de uma peça é modificado pela remoção progressiva de cavacos ou aparas de material. Caio, a furação também é um tipo de usinagem. A gente viu também que as peças brutas feitas por fundição e forjamento passam por operações de usinagem para adquirirem a forma, acabamento e as dimensões desejadas. E para isso, a ferramenta em forma de cunha é adequada para esse tipo de trabalho. E, Tito, não é nenhum bicho de sete cabeças. É, mais ou menos, Caio. Dá uma olhada nessa broca aqui. Está vendo que ela ficou meio azulada? E é mesmo. Será que ela veio com defeito? Que nada. Antes de começar o trabalho ela estava certinha. Minha dúvida é essa. Por que será que a broca ficou azulada? É, o princípio da usinagem é bastante simples, mas por trás dessa simplicidade toda existe muita tecnologia. Você quer saber por que essa broca ficou azulada depois de uma operação simples como a furação? Pois então preste atenção na teleaula de hoje. Nela você vai aprender que existem muitos dados técnicos que precisam ser considerados para se obter um bom resultado na usinagem. Os parâmetros de corte. Vai saber o que é velocidade de corte, avanço e também vai conhecer melhor o cavaco e a maneira de evitar seus inconvenientes. E então, rapazes, prontos para solucionar mais um mistério da mecânica? É. E você aí em casa também? Então preste atenção que a nossa teleaula está começando. Lucro é esse o objetivo de toda empresa que produz alguma coisa. E num mundo super competitivo como o nosso, para ter lucro é preciso produzir bem e barato. Mas para produzir bem e barato, não basta ter bons funcionários, boas instalações e maquinário moderno. Além de tudo isso, é fundamental ter conhecimento tecnológico. Usinar peças como essas aqui não é uma coisa que se faça assim do nada, sem a tecnologia do saber fazer. Pelo contrário, para obter um produto de qualidade, muitos dados técnicos são considerados antes e durante a usinagem. Por exemplo, por que que essa broca aqui ficou azulada? Você sabe? Bom, a gente ainda não vai responder essa pergunta não. Mas uma boa aposta seria dizer que o operador não levou em conta justamente esses dados técnicos na hora de fazer a furação. Esses dados são o que na mecânica nós chamamos de parâmetros de corte. Os parâmetros de corte nada mais são que grandezas numéricas que representam os valores de deslocamento da ferramenta ou da peça. Quer dizer, o jeito que elas se movimentam uma em relação à outra. São valores que dependem do tipo de trabalho que vai ser executado, do material a ser usinado e, é claro, do material da ferramenta. Isso é muito importante pelo seguinte, para aproveitar ao máximo os recursos de uma máquina ferramenta, é preciso conhecer os parâmetros de corte mais adequados para a usinagem em questão. Só assim é possível obter um bom resultado. Silvan, quer dizer então que para se fazer uma usinagem como essa, você está obedecendo alguns parâmetros de corte? É isso aí, Tito. No processo de usinagem, o operador deve considerar principalmente dois parâmetros de corte. A velocidade de corte ou VC e o avanço, identificado pelas letras S ou F. Velocidade de corte e avanço. Mas se você puder explicar melhor esses parâmetros de corte, porque eu estou olhando e não estou entendendo nada. Calma, Caio. Nós vamos estudar isso detalhadamente nessa teleaula. Mas antes disso, eu queria deixar bem claro que existem muitos outros parâmetros, além da velocidade de corte e do avanço. Eles são tecnicamente mais complexos, são usados na engenharia de produção. Existe, por exemplo, o parâmetro profundidade de corte, que indica o quanto a ferramenta vai penetrar na peça, ou seja, quanto de material precisa ser removido. Tem também a área de corte, que é o valor que indica a área a ser desbastada. Existem ainda a pressão específica de corte ou KS, força de corte ou FC e potência de corte ou PC. Isso aí vai ser complicado, hein? É. E é mesmo, Caio. Mas calma. O importante é saber que todos eles dependem de alguns fatores, como a gente já viu. Para ficar registrado, você poderia repetir que fatores são esses, seu Caio? Acho que sim. Os parâmetros de corte dependem do tipo de operação, né? Se é uma furação, um torneamento, etc. Do material a seu vinado. É verdade. Se é aço, ferro fundido ou outro metal. Do tipo de máquina, ferramenta. Um torno, uma frezadora ou outras. E depende também, é claro, da ferramenta. A sua geometria, o material. Bom, isso já está tudo registrado aqui, Silva. Eu queria mesmo é saber, é direitinho esse negócio de velocidade de corte. É pra já, seu Tito. O assunto agora é velocidade de corte. Não, não é a hora do lanche. Nós estamos aqui nessa lanchonete justamente pra falar de velocidade de corte. Isso mesmo. Sabe por quê? Porque o corte de materiais é muito parecido com o corte de uma fatia de pão. Olha só. Repare que pra cortar o pão, a faca é movimentada pra frente e pra trás. E a cada passada, ela penetra um pouco mais no pão, até a obtenção da fatia. Pois na usinagem, é mais ou menos isso que acontece. A movimentação da peça ou da ferramenta depende da operação. Às vezes, é a superfície da peça que se movimenta em relação à ferramenta. Outras vezes, é a ferramenta que se movimenta em relação à superfície da peça. Nos dois casos, o resultado é o chamado corte. Mas o importante, é que qualquer que seja a movimentação e a operação de usinagem em questão, pra obter o máximo rendimento, é necessário uma velocidade de corte adequada. Agora sim, você está preparado pra ficar por dentro da velocidade de corte. Neste exemplo, temos uma peça cilíndrica em rotação. Quando a ferramenta toca a peça em rotação, o relógio começa a marcar o tempo. Agora, medimos o espaço percorrido e o tempo gasto. Esta relação de espaço sobre tempo com que a ferramenta executa o corte, é o que chamamos de velocidade de corte. Vários fatores influenciam a velocidade de corte. Por exemplo, o tipo de operação, o material da peça a ser usinado e o material da ferramenta, e outros mais, como as condições de refrigeração e da máquina. A velocidade de corte, pra cada caso de usinagem, pode ser encontrada em tabelas. E é a partir dessa velocidade de corte que se calcula a RPM, ou seja, o número de rotações que a peça ou a ferramenta realiza por minuto. Com o valor da velocidade de corte, a gente calcula também o GPM, quer dizer, o número de movimentos retilíneos que a peça ou a ferramenta faz por minuto. Tanto a RPM como o GPM devem ser regulados na hora da usinagem. A dúvida que fica agora é a seguinte. O que será que aconteceria com a peça e com as ferramentas se a gente escolhesse uma velocidade de corte inadequada? Você quer saber? Uma velocidade de corte maior provoca superaquecimento da ferramenta e da peça. Isso significa danos tanto para a peça como para a ferramenta. Já uma velocidade menor pode provocar travamento e quebra da ferramenta e inutilização da peça usinada. É, eu acho que a escolha da velocidade de corte errada tem a ver com que essa broca ficou azulada, viu, Silvão? É, Tito, você está na trilha certa. Mas antes de nós chegarmos à resposta final, eu queria mostrar para vocês um outro parâmetro de corte super importante para quem quer ser profissional da mecânica. É o avanço, não é isso? É isso aí. Agora é a vez do avanço. Muito bem, prestem atenção. Viram? É impossível. A gente não consegue cortar essa barra com só gol. Na realidade, a gente tem que fazer com que a ferramenta percorra a peça várias vezes, num movimento de vai e bem. Pois bem, a cada ida, a ferramenta avança um pouco sobre a peça. Essa distância é o avanço. Vamos ver dois exemplos práticos para entender melhor esse tal de avanço. No caso do torno, o avanço é a distância que a ferramenta percorre cortando a peça a cada giro que essa peça dá. Vejam de novo. No caso de um aplanamento, o avanço é a distância que a peça se desloca a cada golpe da ferramenta. Os valores do avanço também são encontrados em tabelas, como as desses catálogos dos fabricantes de ferramentas. Olha só, para variar, os valores têm a ver com o material a ser usinado, a ferramenta e a operação. Exatamente. E para que exista usinagem, é preciso que a ferramenta seja mais dura que o material da peça. Mais um detalhe, os parâmetros têm que estar certinhos para que o cavaco se desprenda corretamente, permitindo as dimensões e o acabamento desejados. Espera aí, Silva. Vira e mexe, mexe e vira, você fala dessa história de cavaco. Eu acho que está na hora da gente aprender um pouco mais desse produto da usinagem, que é o cavaco. É, você tem toda a razão, Tito. Afinal de contas, não há possibilidade de se falar na usinagem sem mencionar o cavaco. É verdade. É, só pela quantidade de cavaco dá para ver que eu trabalhei muito hoje aqui na oficina. Mas não tem problema não. Trabalhar é comigo mesmo. E eu até aproveitei para juntar uns formatos diferentes de cavacos. Dá só uma olhada. Tem o cavaco em fita, o cavaco helicoidal, o cavaco espiral e o cavaco em lascas ou pedaços. Para quem tem prática, só pelo formato do cavaco dá para saber se a gente usou a ferramenta certa e os parâmetros de corte adequados. No seu livro de estudos, você vai ver os tipos de cavaco que podem ser formados de acordo com as características físicas do material e com os parâmetros de corte usados. Agora, você sabe como se forma o cavaco? Não? Então, vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Deixa eu ver. Bom, a ferramenta penetra na peça, prendendo contra a superfície de saída da ferramenta uma pequena porção de material. Então, esse material recalcado sofre uma deformação plástica que vai aumentando à medida que a peça e a ferramenta se movimentam, até que ocorre o cisalhamento. Com a continuação do corte, tem início a formação do cavaco. É isso. Não tem jeito. O cavaco tem presença garantida na usinagem. E tão logo ele se forma, precisa ser dispensado. Isso porque o cavaco pode provocar danos na ferramenta ou na superfície da peça usinada. O cavaco do tipo contínuo, por exemplo, pode até mesmo provocar acidentes. Além disso, prejudica o corte, provoca a quebra da aresta de corte, dificulta a refrigeração direcionada, causa desperdício de fluido de corte, dificulta o transporte, prejudica o acabamento. Bom, e para evitar tudo isso, que existe o quebra-cavaco. Os tipos mais comuns de quebra-cavaco são esses. Usinado na própria ferramenta, olha, o quebra-cavaco é esse rebaixo aqui. Tem também o quebra-cavaco fixado mecanicamente à ferramenta. E o quebra-cavaco em pastilha sinterizada. Bom, na verdade, o quebra-cavaco não quebra o cavaco. Ele simplesmente impede o caminho, fazendo com que o cavaco se encrespe. E com isso ele acaba se quebrando a intervalos regulares. Bom, muito bem. Depois de tanta informação, é melhor dar uma parada para refrescar a memória e lembrar tudo o que foi visto nessa teleaula. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que atrás dos processos de usinagem, mesmo os mais simples, existem muitas informações tecnológicas. Viu que para obter bons resultados na usinagem, é preciso levar em consideração vários dados técnicos. Por exemplo, os parâmetros de corte. Aprendeu o que é e qual a importância da velocidade de corte. E também do avanço. Por fim, conheceu melhor esse produto inevitável da usinagem, o cavaco. Bem como a maneira de evitar que ele crie problemas, utilizando o quebra-cavaco. Quer dizer então que a broca ficou assim azulada porque algum parâmetro de corte não foi levado em consideração, é isso? É, isso mesmo. Eu já sei até o que foi. A velocidade de corte estava muito alta. Então o que aconteceu? A temperatura de corte aumentou excessivamente e a broca perdeu sua dureza. Olha só. Está vendo? Para não cometer esse tipo de engano somente ficando a par das informações tecnológicas que existem por trás dos processos de usinagem. É exatamente isso que você está pensando. Tem que estudar. Então, o que é que você está esperando? Mãos à obra. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.